Atenção a aeronave 57, você está indo diretamente para uma tempestade, alerta total Atenção, atenção, a aeronave está perdendo altitude, é comando, comando, estamos precisando De ajuda, fomos atingidos por um raio Papai, eu estou com muito medo Prontinho filha, agora está bem apertado, você entendeu o que o papai falou, não é mesmo? Conta até 15, depois você puxa essa cordinha que está aí no alto, você entendeu Vivi, você entendeu? Entendi sim papai Tudo bem, Bruna, você encontrou nossos paraquedas? Ai querido, eu não consegui encontrar, e agora? Não tem problema, o avião está caindo muito rápido, filha vem, você vai ter que pular Logo depois o papai e a mamãe vai atrás de você Não, é isso mesmo Vivi, vai filha Não, eu não vou sem vocês dois Filha, não discute, vem, vem, antes que o avião acabe caindo Anda filha, olha, o papai te ama A mamãe também te ama Vivi, vamos, pula, nós prometemos, nós vamos logo em seguida Sim filha, vem, não há mais o que esperar filha, vai Tá bom, eu amo vocês Ai querido, e agora o que a gente vai fazer? Na verdade não há mais paraquedas dentro do avião Não tem problema meu amor, o importante é que a nossa filha vai se salvar Ai tomara, tomara E além do mais, nós precisamos confiar, eu tenho certeza que o capitão vai fazer alguma coisa para nos salvar Eu espero que você tenha razão, que ele saiba o que ele está fazendo Ai o avião está caído Ai Júlio, você viu isso? Ai meu amor, nós não temos mais o que fazer Ai eu acho que a gente vai morrer Eu te amo Eu também te amo Papai, mamãe, por que vocês me deixaram? Puxa vida Vivi, não fica triste não Eu sei que é muito difícil, você deve estar sofrendo demais pela perca dos seus pais Mas olha, eu vou fazer o possível para você ser feliz aqui, tá bom? Eu nunca mais vou ser feliz sem meus pais Eu vi na televisão que o avião deles explodiu Eu sei meu amor, mas olha, aqui no orfanato eu vou fazer de tudo para você ser feliz, tá bom? Eu consigo imaginar a dor que você está sentindo Eu nem perdi os meus pais, perdi só o meu avô e eu já sofro muito com saudade dele Imagina você Tia, eu não quero ser adotada e nem ficar aqui no orfanato Eu só quero meus pais de volta Sinto muito Vivi, mas isso não é possível Você tem que entender Você tem que colocar na cabeça o que aconteceu Fazer o que, não é? Olha, hoje mesmo ligou uma família maravilhosa para cá A família Tavares E ela pediu uma menininha assim Como você Na sua faixa de idade Se você quiser, a gente pode fazer uma experiência e você passar um tempo com eles Eu já falei que eu não quero Eu não quero outra família Eu quero a minha E o Vi? Oi É Enzo Essa aqui é a Vivi Ô Vivi, muito prazer Por que você está chorando? É meu filho A Vivi acabou de perder os pais num acidente de avião Eu quero que você cuide muito bem dela, tá bom? Porque ela está muito triste Ah, puxa vida Vivi Eu sinto muito Vivi, esse aí é o Enzo O meu filho Ele praticamente mora num orfanato aqui comigo Olha, ele vai te apresentar todo o orfanato e os amiguinhos, tá bom? Agora eu vou lá preparar as coisas para vocês comerem, tá bom meu filho? Olha Vivi, não fica triste não Não é tão ruim morar aqui num orfanato E se você tiver muita sorte, ninguém vai te adotar E você vai ficar aqui, sendo praticamente a minha irmã É, só que você não está entendendo que eu não estou triste por morar num orfanato Eu estou triste por ter perdido os meus pais Ah, eu sei Vivi Mas olha, eu vou te apresentar tudo o que tem aqui no orfanato Olha só, tem esse aqui ó Que é o escorrega grandão E tem aquele outro ali ó Que é o escorrega médio E tem a piscina de bolinha Tem muita coisa aqui Vivi E eu vou te mostrar também os nossos amiguinhos Olha, vem aqui comigo Vamos Vivi, corre, corre Cuidado pra você, mas corre, capula Aqui Vivi, esse aqui é o Bernardo Ele é muito bom em tudo que ele faz Mas sabe, ele é um pouquinho exibido Só Vivi mostrando esse troféuzinho dele Ah, entendi Agora vem, eu vou te mostrar outro Vamos descer escorregando, vem Ai, grudei Ai, grudei Ai, grudei Gente, eu estou com medo Eu nunca dei de escorrer Vamos Vivi, é legal Ai, eu acho que eu machuquei a perna Vem, vem, vem Vivi Só não caia ali batendo na parede igual eu Opa, ai Ah, Vivi, aquela ali é a Rebeca Ela é muito comilona Provavelmente ela não vai querer falar com a gente Quando ela está comendo alguma coisa Oi, Rebeca Essa aqui é a Vivi Sai pra lá Esse donut é só mil Vamos lá, Inzo Deixa ela comer aí sossegada Ninguém quer comer esse donut velho não Vamos lá, Vivi Tem mais pessoas pra te mostrar Ai, eu acho que eu me perdi Vamos por aqui Ai, meu Deus O que foi? Por que você se assustou? Vem, Vivi Vem pra cá Se esconde Mas o que foi? Aquela ali é a Marjorie Ela é muito perigosa Dizem que os pais dela sumiu inexplicavelmente Eu desconfio que ela tenha feito alguma coisa com eles Mas, Enzo Ela é só uma criança grande Quem sabe ela só precisa de compreensão Não, 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 Vivi A gente não pode olhar nos olhos dela Quer dizer, no olho dela Se você fizer isso Ela é capaz de quebrar todos os ossos do seu corpo Eu vi ela jogando o zelador pela janela O que? É isso mesmo Olha, se você quiser sobreviver É bom você não ficar perto dela Vem, agora vamos lá Vamos ver se a mamãe já fez a nossa comidinha Vamos bem, anda logo Tô doida pra conhecer a nossa filhinha Só um momentinho É que tá um pouquinho pesado Esse ursinho de pelúcia Que eu comprei pra nossa filha Eu falei pra você Que você deveria ter trazido Um até maior que esse Já pensou, meu amor? Não é nem caber dentro do carro, né? Não esqueça que nós vamos levar A nossa mais nova filhinha Junto com a gente Não tem problema, querido Nem que a gente trouxesse amarrado no porta-malas Ou então arrastando no chão Nós temos que conquistar a menina É verdade Você vai ser uma mãe maravilhosa E você também, Rodolfo Vamos Venha, você primeiro Nossa, essa piada foi muito legal Vai Vivi agora Ou você que vai escolher Qual a brincadeira que nós vamos brincar Vivi? Oi, tio Olha, essa é a família Tavares Que eu falei pra você Ah, oi Vivi Nossa, você é muito bonita Nossa, você é muito linda mesmo Nós viemos buscar você A partir de hoje Você vai ser nossa filhinha Sim, e você vai ser muito mimada Olha, Vivi Esses aqui são os melhores pais autotipos Que já passaram aqui pelo nosso orfanato Eles atendem todos os pré-requisitos E ainda mais Eles têm muito dinheiro Sabe, Vivi? Mamãe Mas a Vivi vai ser adotada já É, puxa vida Ela ficou aqui tão pouco tempo Enzo, meu filho Você tem que ficar feliz pela Vivi Por isso mesmo Não é fácil uma criança acabar de chegar E já ser adotada assim A Vivi é uma menina de sorte É, sabe Nós temos muitos milhões de Robux E não temos nenhum herdeiro pra deixar É verdade Então, nós decidimos adotar uma criança Olha, Vivi Você vai ter tudo o que você quiser Lá na nossa casa Ah, Vivi Eu tô achando esses dois É muito estranho Olha só a cara desse homem Ele tem nariz E ninguém no Roblox tem nariz Isso Que isso, meu filho Ah, não tem problema não, senhora É, todo mundo fala do meu nariz Mas é que eu puxei por parte de pai Sabe, meu pai era muito narigudo Bom, vamos parar de enrolação E vamos logo pra casa Vamos, Vivi Vamos embora Que temos muita coisa para fazer E para conhecer hoje ainda, tá É, isso mesmo Eu, você A minha esposa É que é a sua mãe E o seu ursinho Ted Que é esse que está aqui Nas minhas costas Tia, por favor Deixa eu ficar Eu não quero ir É isso mesmo, mamãe Deixa a Vivi ficar com a gente Ela pode ajudar A cuidar dos outros órfãos Isso, eu ajudo Ai, Vivi Para com isso Eu entendo você Mas você Com o tempo Vai me agradecer É, isso mesmo Agora vamos, filha Vamos lá Eu já estou indo pro carro Tá bem? Vamos, Vivi Ande logo Não demore Enzo, não fica assim Toda vez que um amiguinho é adotado Você acaba ficando triste Eu já te falei Ah, tá bom, mamãe Eu sei que é pro bem deles Mas é que a Vivi Era muito legal E a gente estávamos Nos dando muito bem Ah, querido Você é filho Da pessoa que trabalha Num orfanato Toda hora vai acontecer A mesma situação E você sempre fica assim Já falei Vamos lá Mamãe fez um bolo de chocolate Pra você Ah, tá bom, mamãe Eu amo bolo de chocolate Mais tarde Mais tarde Prontinho Chegamos Esse vai ser o seu novo lar Vivi A partir de hoje Vamos, Vivi Desça do carro Nossa Mas que casa grande vocês têm É É, é Por favor Ao entrar Limpe os seus pés Porque dá um trabalhão Pra limpar Ah, querido Não se preocupe Ela vai saber O quanto trabalho dá Pra limpar essa casa Ah, é verdade Ah, eu não entendi Você não precisa entender Menina Vamos Entre Anda Tá bom Ah, espera aí Um pouquinho Eu só vou trancar Aqui a porta É, prontinho Está trancada É, meu amor Eu vou me livrar Aqui desse urso, né E daqui a pouco Eu volto Para dar as coordenadas Pra Vivi Ei, mas esse ursinho Aí não era meu? Ah, que era Seu o quê? É Isso aqui custou muito dinheiro Mas era necessário, né Nós tínhamos que enganar aquela tia Mas, Rodolfo É melhor deixar esse urso guardado Vai que nós precisamos de uma próxima vez Ah, é verdade Você tem razão Como assim? Enganando? É, meu amor É, você está muito enganada Achando que nós somos pais bobalhões O quê? Eu não estou entendendo nada Você já vai entender Vamos lá, querido Vamos tirar todo esse disfarce Na verdade eu me chamo Mike E eu me chamo Suza, querida Aquilo era apenas um disfarce, gracinha Mas por que vocês estão fazendo isso? É, nós tínhamos que parecer uma família perfeita E precisávamos de uma pessoa Pra fazer todos os serviços de casa É, pra vender as balinhas Trazer dinheiro pra cá Exatamente A gente não queria gastar dinheiro com um empregado Então, nós tivemos uma ótima ideia Por que não adotar uma gracinha assim que nem você Pra fazer todo o serviço pra gente? Isso é muito óbvio Pra que que servem as pestinhas? Pra trabalhar pros adultos Isso não E aliás, você já pode começar agora Dá uma olhadinha nesse chão Como é que tá encardido Vamos, pegue o pano E o rodo lá no tanque E comece a esfregar o chão É isso mesmo Enquanto isso Nós vamos tirar o dia todinho Pra ficar na piscina Mas isso não é justo Eu vou agora mesmo ligar pro orfanato E você acha que nós não pensamos nisso? Aqui nenhum sinal de telefone funciona É, nós somos profissionais, queridinha Fique tranquila, Vivi Aqui você será muito bem tratada De acordo com o que a gente quer É, verdade E bem tratada não é como você pensar, não Você vai ter pão e água pra comer Vamos, anda logo O Mike dá essa vassoura na mão dela Ela precisa começar a trabalhar E se acostumar com a nova rotina É, e se você não fizer bem feito Terá castigo, belezinha Não, por favor Mike, dessa vez eu vou admitir Que você teve uma brilhante ideia Olha lá Ela está lá na cozinha Fazendo meu suco de morango Ah, e por falar nisso Ela está demorando demais Ô Vivi, anda logo Traz aqui o suco dela Calma Eu estava terminando o seu sanduíche também A minha nossa Você parece uma lesma, hein Se ficar continuando nessa lerdeza Você não vai nem tomar café mais Calma, Mike Calma A menina não tem experiência Vamos, Vivi Dá o meu suco aqui E o sanduíche dele Ah, calma, calma Eu já ando muito calmo E por falar nisso Eu vou pegar a mercadoria Pra ela vender no semáforo Olha só Eu vou te dar uma caixa de bombons E uma caixa de jujubas Eu já sei quanto tem lá Se sumir alguma Você já sabe, hein Vai pro porão escuro, menininha Deixa, Vivi Ele está muito empolgado Com a ideia de ter uma empregada nova em casa Me dá o meu suco aqui Hum, muito obrigada Deixa eu ver se está bom É, você anda muito boazinha com ela Viu, Susan? Nem parece aquela vigarista Que faz assaltos milionários de banco Ah, para com isso, Mike Para com isso Eu só estou adaptando a menina Agora vai Dá a mercadoria pra ela Ensina ela como é que ela tem que fazer E trazer o dinheiro pra gente Olha só Você tem que parar os carros no semáforo E oferecer os bombons e as balinhas E se você puder ainda roubar as carteiras deles Vai ser uma ótima O quê? Roubar? Eu nunca vou fazer isso Olha aqui, mocinha É melhor você não contrariar É isso mesmo Legalmente você vai ser a nossa filha É só passar esse tempo de experiência E você nem abra o seu bico pra falar o que está acontecendo aqui Senão você vai ter um final muito triste E não pensa você que nós vamos te colocar no semáforo e você vai tentar fugir Nós vamos ficar de olho E depois disso nós vamos colocar uma pessoa para olhar você É isso mesmo Nós somos profissionais Isso é por enquanto, querida Porque a gente tem certeza que você vai se acostumar tanto Que você vai adorar ficar com a gente É isso mesmo Mas eu estou muito cansada Eu limpei a casa toda hoje já Ah, e por falar nisso eu vou lá verificar se você fez tudo direitinho Senão você vai refazer E depois ir pro sinal Tá bom, Mike Vai indo lá que eu vou levar a Vitória no semáforo Vamos, Vitória Me siga Venha comigo Chegando o dia Terceiro dia Quarto dia Eu estou gostando muito desse filme da Megan Sai da minha frente, Mike Seria muito bom a gente ter um robô assassino desses Seria demais, né, querido? Parece que acabou o meu suco Ô, Vitória, empregada Acabou o meu suco Ô, Mike, você esqueceu que a Vitória não está em casa? Ela está lá no farol trabalhando Ah, é mesmo Eu até esqueci disso, meu amorzinho Então quem vai ter que fazer o suco é você E aproveita e faz um de morango pra mim Que você sabe que é o meu preferido Ah, não Eu não vou fazer nada, não Quem vai fazer é você Eu não Quem costuma fazer é a Vitória Já que ela não está, quem vai fazer é você Não, não, não Você sabe que eu não sei fazer suco Ai, tá bom Vamos parar de discutir Vamos mudar de assunto E ontem, hein Que ela conseguiu vender todas as balinhas E trouxe muito robux pra gente É verdade Ela está saindo melhor do que a encomenda É, mas hoje você deu o dobro dos produtos pra ela Será que ela vai conseguir vender tudo? Ah, se ela não conseguir vender Eu coloco ela lá até meia-noite pra ficar vendendo Nós estamos criando uma cobrinha linda Ah, oi, quem mandou colocar nesse programa de golfinho? Eu não gosto de golfinho, não Desliga essa porcaria Olha só, meu amor Eu estou até pensando em adotar outra pivete pra trabalhar pra gente Mas que excelente ideia, Mike Amei a ideia Mas, querido, nós temos que ir devagar Nós não podemos levantar suspeitas e sair adotando por aí um monte de crianças Ah, é verdade, é verdade É, mas da próxima vez a gente tem que ir em outro orfanato Porque senão vai dar muita bandeira Mas seria ótimo mesmo Nós teríamos uma lavadeira, uma cozinheira, um monte de coisas Coitadinha da Vivi Sabe, Mike, eu vou confessar que eu estou ficando até com um pouquinho de pena Ela está quase nem dormindo Aqui, mas não é pena Você está ficando muito mole, mulher Não é questão de moleza É questão que se ela continuar desse jeito Ela vai acabar ficando doente E aí, quem é que vai fazer as coisas pra gente se ela não aguentar? Ah, é verdade Você tem razão Então essa ideia de adotar outra criança é ótima Mas vamos esperar só mais um pouquinho, querido Poxa vida, eu não consegui vender nada hoje E eles vão acabar me trancando naquele quarto escuro de novo E o pior é que eu estou morrendo de sono Eu nem estou conseguindo dormir à noite Essa música é muito legal Ei, peraí Sai da frente, menina Cuidado Mas eu sobrevivi? Ei, peraí E aí, peraí